Bom dia a todos, estamos aqui no Centro de Testagem e Aconselhamento em anexo com o Hospital Conde Modesto de Maricá. E vamos falar aqui com a Simone da Costa, ela é Secretária de Saúde, que hoje vai ter a abertura aqui da Exposição de Arte e Prevenção de Calmoniz. Hoje vamos falar sobre a exposição que acontece em comemoração ao Dia do Diagnóstico Precoce de HIV. Tudo bom, doutora? Bom dia. Como surgiu essa iniciativa de fazer esse evento aqui hoje, essa inauguração? Bom, é importante frisar que o CTA, que é o Centro de Testagem, já existia há 10 anos, a gente já iniciou esse processo e no início de dezembro agora a gente fez uma obra para poder readequar as instalações. E agora, como é um diagnóstico precoce e a gente aqui no município é preza exatamente por isso, porque a gente consegue fazer não só na unidade de saúde, mas em todos os postos da região está sendo feita a testagem. Então, todos os postos têm o teste rápido, as enfermeiras já foram habilitadas e capacitadas para fazerem. E aqui, o que é importante mostrar é a parte humanitária. A gente, antigamente, tinha um estigma que o HIV era uma doença terminal, onde os pacientes não tinham uma chance de cura, não tinham principalmente a alegria. Temos que nos prevenir. E a prevenção e o tratamento são aliados, isso que a gente precisa saber. A exposição está sendo aberta hoje, é uma exposição de um artista que está mostrando a alegria da vida e isso que a gente está querendo externar, querendo fazer com que as pessoas comecem a entender. Vamos falar aqui com a Cláudia Rodrigues. Ela é bióloga e gerente do programa de IST, HIV e hepatites virais. Doutora, como que faz o tratamento dessas doenças e como se prevenir? Bom, o tratamento é feito a partir do diagnóstico. Nós oferecemos aqui todos os dias, no período de 24 horas, a testagem para HIV, para sífilis, hepatite B e hepatite C. Em 15 minutos, o resultado é liberado. Caso algum desses exames venha a dar reagente para a patologia, para a doença, ele é encaminhado logo de imediato para o tratamento que é feito no SAI, onde fica o programa de HIV AIDS. Já aconteceu de senhora fazer esse exame e dar positivo, como que a senhora trata o paciente? Como que ele reage? Bom, o local já diz tudo, centro de testagem e acolhimento. Esse é o objetivo, acolher, tá? Das instruções, as orientações devidas e acolher o usuário no decorrer de todo o procedimento do teste, porque a gente faz o aconselhamento pré-teste e na revelação do resultado do exame e o aconselhamento pós-teste, onde é revelado para ele o resultado do exame. E acontece dele não aceitar e querer fazer outro exame? Às vezes ele fica na dúvida, tá? Nós repetimos novamente o exame, porque todo o teste de HIV, a gente não faz um único teste. Por protocolo do Ministério da Saúde, o primeiro teste tem que ser repetido com o segundo teste, uma metodologia diferente. Agora vocês, de segunda a domingo, de 8 às 18 horas, vocês podem vir aqui para fazer o teste de HIV, sífilis, hepatite B e C, retirar insumos de prevenção às infecções e tirar suas dúvidas sobre atendimento e as ISTS. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo.